Eu vou estar ensinando aqui agora a vocês, né, como colocar música aqui no aplicativo Lame, beleza? Eu tô aqui na minha sala, tá? Tô aqui já na minha sala, meu perfil. Se você não tiver ADM ou não for o dono da sala, não vai conseguir, tá bom? Você precisa ser ou ADM de uma sala ou o dono da sua própria sala, beleza? Aí o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, tá bom? Nesse vinil aqui do lado, ó, tem um vinilzinho aqui, pronto. Nesse vinil, o que é que você vai fazer? Vai tocar em cima aqui desse tracinho aqui do lado, ó. Ao lado da seta de passar, tem um tracinho, três tracinhos aqui. Você vai tocar nele, beleza? Pronto. Aí eu vou sempre adicionar pra essa tela aqui. Por enquanto não tem nenhuma música. O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, no maisinho lá em cima. Vou dar permissão pra ele. E vou esconder aqui as músicas que eu quero adicionar, entendeu? Eu tenho algumas músicas aqui, ó. Perceba que eu tenho algumas faixas aqui de músicas, beleza? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou dar OK na música que eu quero. Dou OK, dou OK. Pronto. Beleza? Eu toco no maisinho. Iniciei a digitização da música, né? Mandei ela pra faixa que eu quero. Vou voltar aqui. As músicas já estão aqui, ó. Perceba que as três que eu coloquei já estão aqui. Agora é só reproduzir a música e escutar na sala. Vamos lá, vou reproduzir uma. Pronto. Já tô tocando música na minha sala. Já tô tocando música aqui na sala. Já tá tocando aqui. Quem tiver na sala vai ouvir. Como só tem eu, beleza? Mas é dessa forma que coloca a música na sala, beleza? Já tá tocando música aqui na sala, beleza? Já tá tocando música aqui na sala. Já tá tocando música aqui na sala, beleza? O que é isso?